Olá, meu nome é Michele Cunha e eu sou fisioterapeuta. Vamos aproveitar o dia de hoje, o domingão, pra gente entrar um pouco mais em forma, trabalhar na saúde, também fazer alguns exercícios que não só vai trabalhar na boa forma e na saúde, mas também vai estar ajudando na sua autoestima, né? Vai fazer trabalho da saúde integral, tanto bom pro corpo quanto pra mente. Então, bora lá! Esse exercício, ó, pode ser aí no chão da sua casa, pode colocar um colchonete, alguma coisa. Estabiliza bem a coluna, é um exercício muito bom pra coluna, porque ele vai fortalecer o abdômen, principalmente essa parte de baixo aqui, mas o abdômen ele vai trabalhar como um todo. Vai proteger essa parte aqui da coluna, tá? Então, vamos lá! Respira, solta o ar, puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sinta como trabalha aqui, ó, região do abdômen, ó, puxou o ar, soltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viu? Tranquilo, dá pra você fazer aí no conforto da sua casa. Um grande abraço e até o próximo!